Olá crianças, eu sou a professora Luziane Cristina, seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Nossa aula já vai começar! Sei que vocês estão curiosos para saber o que iremos aprender. Hoje iremos conhecer sobre a composição dos números. Vocês já ouviram falar na composição dos números? Ainda não? Então primeiro vou contar para vocês uma historinha muito legal de três amigos. Vamos conhecer? Maria, Pedro e João moram na mesma rua. A casa de Maria fica na esquina. Seu amigo Pedro mora quatro casas antes da dela e João mora no início da rua. A escola que Maria estuda fica a dois quarteirões de sua casa. Ela chegou da escola e encontrou seus amigos e contou para Pedro e João que a aula tinha sido muito legal, pois ela tinha aprendido a compor os números, utilizando o ábaco e a escrevê-los por extenso. Olha que aula legal! Olha que coisa legal! Pedro e João disseram que nunca tinham ouvido falar desse assunto e não sabiam o que era um ábaco. Os dois amigos ficaram muito tristes, pois não imaginavam do que Maria falara. Então Maria teve uma ideia. Mas crianças, antes de falar a ideia da Maria, quero fazer algumas perguntinhas para vocês. E vocês sabem compor os números? Já viram o ábaco? Brincaram com ele? Ainda não? Poxa, mas não fiquem tristes. Maria vai ensinar direitinho. Você vai gostar. Vamos lá? A brincadeira é a seguinte. Pedro e João tinham que escolher na rua duas casas com quatro algarismos, pois Maria ensinaria a compor os números, utilizando o ábaco e fazendo a escrita por extenso. Pedro e João não perderam tempo. Foram correndo procurar uma casa com quatro algarismos para participarem da brincadeira. Estavam felizes, pois queriam muito aprender com Maria. Não estavam se aguentando de tanta curiosidade. E aí, garotada, estão curiosos para aprender com Maria? Pedro foi o primeiro. Trouxe para Maria o algarismo 2, 3, 6, 5. Maria então ensinou para Pedro a leitura dos quatro algarismos. O número 2.365. Maria logo iniciou a explicação de como usar o ábaco. Ela disse que o ábaco representa a posição dos números e mostrou os pinos para colocar as argolas. No ábaco é representado pelos pinos de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Sendo que a posição dos números é feita da direita para a esquerda. Vamos fazer uma breve revisão acerca da lateralidade? Lado esquerdo e lado direito? Imagine o lado do coração. Identificou? O lado do coração é o lado esquerdo. Já o lado direito é o lado oposto. E aí, turminha, vocês já estão gostando da explicação da Maria? Maria é praticamente uma professora. Eu estou gostando desta aula. Está muito legal. Vamos continuar. Vamos lá, Maria? Vamos socializar com seus colegas como utilizar o ábaco? Maria armou da seguinte forma o algarismo de Pedro. No pino da unidade, ela colocou cinco. No pino da dezena, ela colocou seis. E no pino da centena, ela colocou três. No pino da unidade de milhar, ela colocou duas unidades de milhar. Maria também ensinou para os seus amigos a escrita por extensos. Do número 2365, foi escrito dessa maneira. Dois mil trezentos e sessenta e cinco. Maria disse que agora seria verde João. Então, João trouxe os algarismos cinco, quatro, três, dois, que é escrito por extensos. Cinco mil quatrocentos e trinta e dois. Mas ela pediu que o seu melhor amigo Pedro fizesse a representação. Pedro armou da seguinte forma. Colocou duas unidades no pino das unidades, três dezenas no pino das dezenas, quatro no pino das centenas e cinco no pino das unidades de milhar. Agora, crianças, quero ver se vocês entenderam mesmo. Isso aí. Vamos ver a representação do número 2344. E no ábaco, como é que vai ficar? Vamos ver? Isso mesmo. Ficará quatro na unidade, quatro na dezena, três na centena e dois na unidade de milhar. Muito bem. Você acertou. Turminha, que show foi a aula da Maria. Não foi mesmo? O que você mais gostou da aula? Os amigos de Maria ficaram muito felizes, pois aprenderam um assunto que nunca tinham ouvido falar. Maria é muito inteligente. E vocês aprenderam rapidinho, não foi? Muito bem, garotada inteligente. Agora, crianças, chegou um momento muito legal. Isso mesmo. Chegou a hora da atividade. Atividade 1 diz assim. Componha os números abaixo. Na letrinha A, nós temos cinco unidades de milhar, mais quatro centenas, mais sete dezenas e mais duas unidades. Na letrinha B, nós temos três unidades de milhar, mais duas centenas, mais quatro dezenas e mais cinco unidades. E na letra C, nós temos sete unidades de milhar, mais cinco centenas, mais duas dezenas e mais três unidades. Então, agora, nós iremos descobrir quais foram os números que nós formamos. Vamos lá? Na letrinha A, formamos o número cinco mil quatrocentos e setenta e dois. Na letra B, formamos o número três mil duzentos e quarenta e cinco. Na letra C, formamos o número sete mil quinhentos e vinte e três. Muito bem! Vocês são demais! Como vocês são muito bons, iremos para a nossa segunda atividade. Atividade 2. Vamos ligar aos correspondentes. Na primeira caixinha, diz assim. Cinco unidades de milhar, mais três centenas, mais duas dezenas, mais oito unidades. E aí, criançada, com qual que nós iremos ligar? Com cinco mil duzentos e sessenta e cinco ou cinco mil trezentos e vinte e oito? Na outra caixinha, diz assim. Cinco unidades de milhar, mais duas centenas, mais seis dezenas, mais cinco unidades. E aí, criançada? Agora eu quero ver a ligação correta. Vamos lá? Cinco unidades de milhar, mais três centenas, mais duas dezenas, mais oito unidades. Nós iremos ligar para o número cinco mil trezentos e vinte e oito. Isso mesmo! E cinco unidades de milhar, mais duas centenas, mais seis dezenas e mais cinco unidades. Nós iremos ligar para o número cinco mil duzentos e sessenta e cinco. Isso mesmo, criançada! Agora que a nossa aula está finalizando, eu quero primeiramente fazer com vocês a revisão dessa composição. Vamos para a hora da revisão? Então, criançada, vocês viram que nós aprendemos com a Maria como compor os números? Isso mesmo! Além de compor os números, nós aprendemos como fazer a leitura por extenso. Garotada esperta, criançada, quero agradecer a vocês que participaram dessa aula bem divertida e dizer que espero você na próxima aula. Nosso encontro está marcado. Até logo! Tchau, tchau, tchau!